Salve meu povo! Marcio Silva do lado de cá e eu espero que com vocês aí esteja tudo tranquilo, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como eu fiz esse complemento para o meu castelo de Grayskull Origins, que agora ficou aí com uma cara de castelo Classics. Bora lá! O primeiro passo foi criar aqui um molde, eu usei uma forma bem aleatória, mas que vai dar um espaço bem bacana para o interior do castelo. E a estrutura dessa base vai ser o deprom. O deprom lembra muito o foam board, ele é uma espécie de isopor bem mais denso e com uma textura bastante lisa. Essa placa que eu vou usar aqui, ela tem 5mm de espessura e ela estava parada aqui tem alguns anos já. Eu tinha comprado para fazer umas bases aqui para um set de figuras do Batman. Depois de transferir o molde, eu estou cortando as peças aqui com um estilete comum, mas com uma lâmina nova aí para garantir que o corte saia o mais limpo possível. E aí como a placa tem apenas 5mm de espessura e eu tenho aqui uma placa só, eu vou fazer uma espécie de engrosso para a base, né? Para ela ficar na mesma altura do piso do castelo. Aqui eu recortei essas peças que farão esse engrosso e eu estou usando a largura da própria régua como referência. Depois é só montar esse quebra-cabeça. Aguenta aí que logo, logo vai começar a fazer sentido. E eu quero que essa base fique bem resistente, então eu vou usar aqui um reforço de Eucatex, que eu vou recortar dessa louzinha aqui que minha filha não usa mais. Eu cortei essa peça com serrote japonês, mas o Eucatex é um material bem de boa, cara, e você corta ele aí até com estilete e régua. Agora que eu vou deixar os materiais cortantes de lado, a minha ajudante favorita vai me dar uma força aqui com a colagem das peças. A gente está usando aqui uma cola PVA multiuso, dessas que também colam EVA. E depois de posicionar essa peça, eu vou deixar assim por mais ou menos uma hora. E essa é a etapa da colagem das peças que farão o engrosso. Serão duas camadas que somando a peça principal, dará essa base aí a altura de 15 milímetros, também conhecidos aí como um centímetro e meio. Mesma coisa aqui, vou deixar tudo prensado por um tempinho, só que aqui com bastante peso em cima. Sim, bastante peso. Tudo devidamente colado, eu vou tirar aqui alguns excessos e refilar bem aqui a parte que vai ficar alinhada com o castelo. E agora é a hora do improviso. Eu vou criar aqui as texturas que simulam as pedras. E essa é a textura mais comum nesse tipo de base, né? São basicamente cortes verticais, aleatórios e com profundidades diferentes. E aqui para vocês terem uma ideia aí em tempo real da execução desse processo. Eu vou tentar reproduzir as formas das pedras do piso original. Eu vou fazer a marcação inicial a lápis e depois eu vou fazer o rebaixo com o amboleador de metal. E aqui é o seguinte, cara, se for pensar em uma parada mais real, né? Eu sei que essas pedras aqui dificilmente seriam assentadas tão juntas e com encaixes tão perfeitos. Então eu estou dando aqui uma quebrada em todas as quinas, né? Usando um amboleador um pouco maior, criando assim um posicionamento um pouco mais lógico e com um desenho mais bacana. Eu vou usar também um pedaço de papel alumínio e eu vou criar aqui algumas texturas. Bem de leve mesmo ali para não fugir muito do padrão do restante do castelo. E esse aqui é o resultado. Ó, essa aqui é uma tampinha de embalagem de fermento em pó que eu roubei da minha esposa. Ela tem aí, ó, 5 centímetros de diâmetro. E essa etapa aqui, ela já estava na minha cabeça, cara, e eu deveria ter feito antes de colar o Depron no Eucatex. Mas aí na empolgação eu acabei esquecendo e agora vai dar bem mais trabalho. Mas a ideia aqui é tentar reproduzir uma escotilha igual a que tem no pátio do castelo Classics. A diferença é que no Classics, né, essa escotilha esconde um ponto de fixação das naves. E no meu caso aqui vai ser só um complemento mesmo. Vou cortar a lateral dessa tampa e depois eu vou lixar bem os dois lados ali porque eu vou revestir com biscuit. Eu até poderia fazer essa peça aqui inteira com o biscuit. Mas o biscuit, cara, depois de seco ele retrai demais e pra uma peça tão pequena assim não ficaria legal. Então essa tampa plástica aqui vai resolver o problema. Ó, tô usando aqui a mesma cola PVA que eu usei pra colar o Depron. E aí ó, pra fazer o padrão de madeira eu vou copiar a textura de uma peça do próprio castelo. Eu escolhi aqui um padrão bem legal dos veios da madeira e aí é só dar uma pressionada contra a peça. Só um detalhe é que essa aqui é uma cópia negativa do relevo da madeira, né? Então eu vou precisar recriar aqui as divisões das tábuas e depois eu vou deixar secar de um dia pro outro. Hora de pintar o pátio do castelo. E aqui, cara, foi outra novela. Tentar chegar ali no padrão de cor verde do castelo. Eu comecei preparando um tom de cinza médio e aí eu fui adicionando verde escuro. Eu desisti de chegar no tom certo porque a nossa ansiedade de ver essa peça pronta falou mais alto, né filha? É! O importante é que no final ficou verde. E aqui eu usei tintas PVA com acabamento fosco. E a filhota me ajudou aqui do começo ao fim. Eu sei que a tampa da escotilha vai encobrir esse rebaixo aqui, né? Mas mesmo assim eu resolvi pintar ele de preto. E a princípio eu não farei nenhuma outra técnica de pintura aqui porque o castelo em si tem uma pintura bem sólida, né? Mas, cara, depois de todo esse trabalho aqui não tinha como eu não aplicar aqui um dry brush. Eu procurei não fazer muito, né? Mas o suficiente ali para destacar um pouco mais das texturas das pedras. Eu fiz isso nas extremidades e em toda a superfície também. Depois eu fiz o mesmo na tampa da escotilha. E para selar todo o trabalho de pintura e também para dar uma proteção a mais eu usei aqui uma camada bem fina de verniz de fixação que é o mesmo que eu uso aí para proteger os meus desenhos. Eu testei antes numa peça de DEPROM e como não teve reação química negativa eu mandei bala. E esse é o resultado final. O castelo agora tem um pátio e eu vou conseguir espor várias figuras nesse cenário. Mas por fim, o verde não ficou mesmo no tom exato. Mas ainda assim, cara, eu curti demais fazer esse projeto. Ah, e com as sobras dos recortes do DEPROM eu fiz aqui mais dois complementos que podem ser tanto um adicional à estrutura do castelo algo para complementar o cenário mas pode ser também um meio para o He-Man mostrar toda a sua força. Ou pode ser ainda uma base de exposição para a Tila. E era isso, meu povo. Meu processo de criação é assim, meio bagunçado mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já faz igual aí ao principiado e manda o seu joinha para cima. E se colecionismo e ilustração são temas que você gosta já se inscreve aqui no canal também, beleza? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Um abração pessoal e até o próximo vídeo.